Hoje de manhã Eu tenho mais de vinte anos Eu tenho mais de mil perguntas Sem respostas Estou ligado Num futuro Os meus pais nas minhas costas As raízes na marquise Eu tenho mais de vinte muros O sangue jorra pelos furos Pelas veias de um jornal Eu não te quero Eu te quero mal Essa calma que inventei, pensei Custou as contas que contei Eu tenho mais de vinte anos Eu quero as cores e os colírios Meus delírios Estou ligado Num futuro Hoje de manhã quando acordei Olhei Olhei a vida E me espalhei Eu tenho mais de vinte anos Eu tenho mais de vinte e 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 vinte e